Olá, como vai? Tudo bem? Vem cá, você acha importante se informar? Eu digo assim, saber o que está acontecendo na cidade, no Brasil, no mundo, de um modo geral? Pois esse é o tema da nossa aula de hoje. Nós vamos falar sobre o gênero textual notícia, e a notícia existe exatamente para isso, para nos informar. Quem produz a notícia é o jornalista, é o veículo de comunicação impresso ou não impresso, que traz informações para que nós saibamos o que está acontecendo na nossa comunidade, no Brasil, no mundo de um modo geral. As notícias podem circular pelos meios impressos, por exemplo, num jornal, numa revista. Você já deve ter conhecido a revista Recreio, por exemplo, o jornal Joca. Aí você vai me dizer, mas eu já vi esse jornal Joca, sim, só que eu vi na internet. Pois é, as notícias também estão circulando pela internet. Existem, aliás, muitos podcasts de notícias. É muito interessante a gente pensar que todos os meios de comunicação podem trazer notícias para a gente. As notícias são textos informativos, e esses textos apresentam os fatos relevantes do nosso dia a dia, aqueles que despertam o nosso interesse e nos atualizam sobre os acontecimentos. Além de a gente encontrar as notícias nos jornais, nas revistas, no rádio, por exemplo, na televisão e na internet, é importante a gente destacar que as notícias usam uma linguagem formal, objetiva. Por quê? Porque uma notícia tem a intenção de garantir a boa compreensão do seu conteúdo pelo receptor. Quando o jornalista está produzindo uma notícia, ele tem uma preocupação em informar sobre quem é essa notícia, quando isso aconteceu, onde aconteceu, como, por quê, de que maneira se deram os fatos, está certo? É importante o jornalista ficar muito atento a simplesmente descrever o que aconteceu. Um jornalista nunca deve registrar as suas opiniões ou impressões pessoais. A notícia é objetiva, ela é simplesmente o relato do que aconteceu. Este exemplo aqui, que foi publicado no jornal Joca, no dia 30 de julho de 2021. Aos 13 anos, Fadinha conquista a medalha de prata na Olimpíada de Tóquio. O skatista Raíssa Leal se tornou a medalhista olímpica mais jovem do Brasil. Em 26 de julho, a skatista Raíssa Leal, também conhecida como Fadinha, tornou-se a medalhista olímpica mais jovem do Brasil após conquistar a prata na Olimpíada de Tóquio. A atleta de 13 anos disputou na modalidade Skate Street, em que existem obstáculos como escadas, corrimões e rampas para dificultar o percurso. Ela subiu ao pódio com as japonesas Momiji Nishiya, também de 13 anos, e campeã da vez, e Funa Nakayama, 16 anos, que conquistou o bronze. Você reparou? Uma notícia é exatamente o que a gente está vendo aqui, inclusive com imagens, porque é importante que a notícia deixe tudo muito claro da primeira vez. Então, ela usa não só as palavras, mas também as imagens, às vezes até o som, dependendo do veículo pelo qual a gente está conhecendo essa notícia, e que nos conta o que está acontecendo. Olha só, em toda notícia tem sempre uma manchete. Está vendo isso aqui? Essa é a manchete da nossa notícia. E também tem um subtítulo, porque a manchete é o título. E aqui a gente tem o subtítulo. Ele já dá uma dica maior, já passa umas informações maiores para a gente sobre o fato. Existe uma foto como essa que você está vendo aqui, existe uma legenda contando um pouco sobre essa foto, dando uma ideia do que está acontecendo, e tem o corpo do texto, no qual se respondem as perguntas que são evidenciadas. Olha só, veja aqui, quem é a pessoa sobre quem se está falando? É a Fadinha, a skatista Raíssa Leal. O que é exatamente esse tema? É uma atleta. A Fadinha é uma atleta brasileira que conquista a medalha de prata e se torna a medalhista mais jovem do país. Quando esse fato aconteceu? Está aqui, olha, 26 de julho de 2021. Onde é que foi isso? Foi em Tóquio. E como é que isso aconteceu? Ué, a Fadinha estava lá disputando na modalidade Skate Street. Percebeu? A gente tem todas essas informações em uma notícia e conta para a gente também de onde que é. Olha, eu tenho aqui, estou contando para vocês. Esse aqui é uma notícia que veio lá do jornal Joca. Então, o que a gente viu hoje? A gente viu o gênero notícia. A notícia é um gênero textual que tem o objetivo de transmitir uma informação. Ela é produzida por jornalistas e publicada em veículos de imprensa, tanto da parte escrita quanto na parte oral. E ela explora, inclusive, elementos sonoros e visuais para ser muito, muito, muito objetiva. Toda notícia usa uma linguagem formal e não emite opiniões. A preocupação do jornalista é em informar o que, quem, quando, onde, como e por que os fatos aconteceram. Espero que você tenha gostado desse nosso encontro, tá bom? A gente se vê por aí. Até mais!